Oi gente, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Kitnet HQ. E hoje a gente vai falar da Gigantesca Barba do Mal. A Gigantesca Barba do Mal. Que é um livro sensacional, editado pela editora Nemo. Não. Não, você vai derrubar a câmera ainda. Nemo, 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 Nemo. Tudo bem? Editado pela editora Nemo. Editado pela editora Ficar uma Merda. Mas, deixa eu mostrar as imagens. Vai falando aí, Liber. Olha, então, esse livro conta a história de um pessoal que vive numa ilha chamada Aqui. Aliás, vamos mostrar aquela. A imagenzinha do começo. Essa é a primeira página. É pré-história isso daí. Na verdade, é elemento pré-textual. Isso. Tem o Aqui, que é a ilha. Que é onde eles vivem. Que está rodeado pelo oceano, lógico. E tem o Lá. Que é o além do oceano. As coisas que estão além do oceano. Só com um detalhezinho que em inglês é Here e There. Que só tem uma letra, né? Só o T. Que difere. Aí, o divertido... Essa história, ela tem mil possibilidades de interpretação. É uma fábula. Só que o que acontece dentro da ilha daqui? É um país onde tudo é organizado, tudo é lindo, tudo é limpo. As pessoas trabalham, elas são felizes, são cidadãos de bem. Não existe criminalidade, não existe problema. Tudo é igual. E o problema que eles têm é o Lá. Porque o Lá, eles não sabem o que tem Lá, mas Lá é mal. Não podem deixar o Lá vir pra cá. O Lá é ruim. As pessoas que foram pra Lá não voltaram. Elas se desintegraram. Então, tipo assim, o Lá é malvado. O Lá é ruim. E o curioso é que a história daí se passa em torno do Dave. Isso. Que é o cara que tem um pelo. Um pelo. Só um. Que vai lá pelas tantas ficando grande, grande, grande até virar. É, ele tem um surto que os caras não explicam direito. E daí o bacana é isso. Cara, você pode fazer mil interpretações. Em um momento ele vai ter essa barba que vai crescer e vai criar todo um shabu. E vai acabar com a ordem da... Da... Da sociedade, né? É, da sociedade. Ele é um elemento de caos da sociedade. Porque a sociedade é tudo ordem. Tudo ordem, ordem, ordem. De repente começa a crescer uma barba. É uma utopia a sociedade. E ela vira. É. E ela vira o caos. As pessoas aparentemente são felizes. Aliás, é... Só que as pessoas não desgrudam o seu celular, né? Elas estão o tempo inteiro com a cabeça baixa no celular. Totalmente diferente da nossa sociedade. Sim. Total. Total. Daí o Dave eu acho divertido porque a trilha sonora desse álbum é Eternal Flame do The Bangles. Ah, é verdade. Que é uma música... É uma música horrorosa. Irritante. É. E a música... Ele escuta o tempo todo Eternal Flame. É, e o tempo todo mesmo. É, assim, tipo... E daí o passapento dele é desenhar as coisas na rua. Que são sempre as mesmas. E ele mora no lugar que é o mais marginalizado. Porque é o lugar que as casas dão as costas pro mar. As casas à beira-mar. E eles não gostam... Do mar. Todas as casas pro mar não tem janela. Porque eles não querem ver. Eles não querem saber do que existe lá. E daí o livro todo é sobre essa questão da repressão, eu acho. Você pode fazer N interpretações em cima do livro. Mas basicamente é que aquilo que você quer evitar, que aquilo que você quer fingir que não existe, que aquilo que você quer ignorar, em algum momento vai romper por entre as frestas e vai te consumir, cara. Essa é a ideia do... Elas são todas viradas contra o mar. Ninguém quer olhar para o mar. Porque o mar representa... O mar. O que eu não quero ver. O que representa o que está lá. Eu não quero ver o que está lá. Isso... Tá mal e tá pior. E assim, o bacana é que você pode ter milhares de interpretações mesmo, como o o livro de gente falou. Bilhares de interpretações. Você pode pegar no nível pessoal. No tipo, só as coisas que eu não quero saber de mim mesmo, mas eu... A ilha seria o consciente, porque daí tudo é organizado, tudo tá à luz, tudo tem uma ordem, então é o seu consciente. E o oceano em volta, com lá e todas as coisas que vão romper, seria o inconsciente, as neuroses, as paranoias, que em uma hora ou outra começam a brotar por entre as... E daí eu acho bacana que tem aí, né? Brotar por entre as frestas. Por entre os poros. É. Cara, de dentro pra fora. Daí ele fala, porque a barba vem de dentro. A barba tem aquela coisa do pelo. A barba tem aquela coisa... Ela é revolta, ela não tem ordem. Ela é maluca. E aí... E tem uma irracionalidade ali. Daí ele fala assim, a gente tenta compreender, só que não há o que compreender. E é bacana. Só que você pode colocar isso no nível psicológico. Ou você pode colocar no nível da sociedade também. No nível social. O que é o quê? O lá, o que que é? Tipo, a nossa timeline é o nosso aqui. O lá é o que tá fora da nossa timeline, que às vezes brota. Então, as opiniões divergentes. O que você não quer enxergar. O que você não quer enxergar. Se você é um europeu, você não quer ver a Síria. O que tá ali do lado. A questão dos imigrantes, a questão da desigualdade, as questões. Cara, N questões, assim. Que a gente prefere não lidar. Que a gente prefere dizer, não, isso não existe. Não, não é assim. É assim. Continua lá. Continua. O lá é ruim. A favela é ruim. Eu achei, cara. É, é sensacional. Um dos melhores jibis que eu li esse ano aí, cara. Eu acho que desse ano... Porque ele é tão aberto, né? O fato dele ser tão aberto, ele... Você pode pensar o que você quiser. Eu posso fazer 20 resenhas disso aqui. 20 resenhas diferentes e as 20 fazerem... E sabe o que é curioso? O sentido. Porque quando começa a coisa... Cara, eu não sei se você... Se a gente deu spoiler, se isso que a gente falou até agora se considera spoiler. Não, não. Então, porque agora eu vou falar da conclusão pro final do livro. Ah, então... Então, spoiler. Então, se você quiser parar, pare. Agora, eu acho que vale a pena ler. Vale a pena você... Acho que a gente não fez... Não tem... Não lembro nada de... Mas assim, pra frente agora eu vou fazer uma consideração que vai... Pode ser spoiler. É. Tá? Então, parou. Vai, amiguinho. Vai, compra o livro. Amiguinha, compra o livro. Você vai gostar. É jóia. Agora, o que eu quero dizer. No final, com o lance da barba e tal. A realidade, o cotidiano, é alterado. As pessoas têm que mudar o caminho pra chegar no trabalho. É... É, porque a barba, ela fica gigantesca. A barba fica gigantesca. Daí os caras chamam cabeleireiros pra cuidar da barba. Daí, como os cabeleireiros estão cuidando da barba, ninguém tem pra cortar cabelo. Então, as pessoas param, elas começam a cortar o próprio cabelo. O cabelo começa a ficar irregular. Aí eles começam a fazer algumas coisas. Tipo, ah, vou tirar a camisa pra fora da calça. É, daí a ordem começa a ser subvertida. Tipo, porque o pessoal começa a relaxar mesmo. Eles começam a pensar, pô, mas por que eu tenho que usar? Ah, as coisas desse jeito. Se do outro também funciona. E daí você começa a ter uma pluralidade. E daí você, tipo, vai se desdobrando e você vai tendo uma alteração da realidade dessa sociedade. Só que o curioso é isso. Se a gente para pra pensar em termos hegemônicos, né? Em termos de, ah, a sociedade, a ordem e tal, ela é subvertida. Mas ao mesmo tempo, no final, tudo isso é assimilado. É, global. Volta a fazer parte da realidade. Volta a ser incorporado. Então, tipo assim, volta a ser a... A ordem. A ordem. A ordem incorpora a desordem, assim. Isso. E daí, tipo, você tem sempre esse vai e vem. E essa coisa de você querer dar um sentido, de você querer dar uma explicação que você não consegue. Porque a vida é meio caótica. Meio? Você está sendo generoso. Sim. Então, ó, uma das melhores coisas que a gente já leu esse ano aí, 2016, leia. Leia, depois escreve aqui embaixo e diz o que você achou, se você curtiu ou não. Beleza? Valeu, galera. Falou. Ótimo ano pra vocês. Beijos. Tchau, tchau.